Milionário com ações. Eu fiz uns vídeos essa semana e alguns estudos de alguns ativos e percebi que é possível se tornar milionário investindo em ações. Então fica comigo nesse vídeo, assista até o final que você vai ficar de boca aberta com as informações que serão muito úteis para você. Olá, seja bem-vindo ao canal, é um prazer tê-lo aqui para mais um vídeo. Se você é novo e não conhece, tem um botãozinho aqui embaixo para você se inscrever e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Estou publicando dois vídeos todos os dias, não sei até quando vou conseguir manter esse ritmo de vídeo. Dois vídeos por dia então com conteúdos que eu procuro selecionar que vai fazer a diferença no seu modo de pensar sobre investimentos. E agora que eu estou gravando mais vídeo, estou estudando mais, estou tendo mais contato com as finanças e eu cheguei à seguinte conclusão. É possível ficar milionário sem roubar, sem se preocupar, sem ficar fazendo grandes sacrifícios. investimentos. Vou citar aqui alguns exemplos dos ativos que eu citei esta semana, inclusive na data de hoje, que eu descobri que com uma quantia de mais ou menos 27 mil reais você consegue comprar ações e se tornar milionário. Esses 27 mil reais é o preço de hoje, mas tinha que ser feito esse investimento de 27 mil reais em 1998. 27 mil reais em 1998 daria para comprar muito mais coisa do que dá para comprar hoje. Você tem que saber disso porque nossa moeda ela se desvalorizou. Se nós estivéssemos falando em dólar, ele teria mantido o poder de compra porque o dólar hoje está custando mais de 5 reais. Então o dólar é uma moeda forte que se mantém ao longo dos anos. Então se você tivesse, por exemplo, 27 mil dólares em 98, talvez o poder de compra seria o mesmo hoje com os mesmos 27 mil dólares. Mas como estamos falando de reais, então é uma conta simplista sem levar em consideração vários, vários fatores e fatos relevantes. E também sem considerar dividendos. Então veja que com uma conta de bar, num papel, num lápis e caneta eu consegui chegar a uma conclusão de que sim, quem tivesse investido 27 mil reais em 1998 em Banco do Brasil, em Itaú, Santander, Bradesco, Magazine Luiza, hoje estaria milionário. Só nessas 5 empresas, Petristo? Não. foram as que eu estudei, mas com certeza empresas semelhantes a essas 5 citadas te dariam hoje também um milhão de reais. Mais de um milhão de reais. Para você ter uma ideia, Magazine Luiza subiu mais de 10 mil por cento. Essas 5 empresas que eu estou falando aqui, há um tempo atrás, alguns anos atrás, a ação custava centavos, 50 centavos, 40 centavos, 30 centavos. Pegue, se você não acredita em mim, entre no site Fundamentos ou entre no site Estato Invest ou algum outro site que tenha a cotação nos anos passados, mais de 5 anos, 10, 20, 30 anos. Tem empresa que eu vi que paga dividendos desde 1995. Então não considerei nem dividendos, nem desdobramento, nem nada. Eu só fiz essa conta de bar de alguém pegar 27 mil reais e comprar ações dessas empresas e hoje estaria milionário. A título de exemplo, que ação que eu estudei hoje. Estudei hoje. Então nós estamos no mês de agosto de 2020. Talvez você assista esse vídeo daqui um ano. Então saiba que se você assistir daqui um ano e você tivesse investido hoje, você teria muito mais dinheiro, muitas ações. Exemplo, hoje. Esse vídeo vai ser publicado aí logo na sequência durante semana, mas o que eu estudei hoje. Magazine Luiza, em 1998, custava algo em torno aí de 50 centavos. Com 30 mil reais, eu fiz, arredondei para 30 mil reais para ficar mais fácil a conta. Com 30 mil reais, você conseguiria comprar 15 mil ações. E 15 mil ações de Magazine Luiza, sem considerar desdobramento, sem considerar fato relevante, sem considerar bonificação, nada. 15 mil ações de Magazine Luiza hoje te daria mais de um milhão de reais. Te daria um milhão e trezentos mil. Então veja que é possível. Isso eu estou falando, a pessoa que pegou 27 mil reais, comprou a ação e não fez mais nada. Não fez aportes, não fez nada, nada. Só pegou e deixou a vida levar. Que é o que eu recomendo que você não faça. Eu recomendo que você continue fazendo aportes. Mas para ficar simples, a conta foi isso que eu imaginei na minha cachola, na minha cabecinha. Uma pessoa pegou, recebeu, sei lá, uma herança, recebeu um dinheiro de um acerto, pegou os 27 mil reais, comprou a Magazine Luiza e ficou dormindo durante todos esses anos. Ficou dormindo. Hoje estaria milionária. Não teria feito mais nada. Então foi uma conta bem simplista para te mostrar o poder da valorização das cotas de empresas. Aí vamos discutir o seguinte, ah, mas tem empresa que não é boa. Por isso você deve saber estudar as empresas. No meu canal tem vários vídeos ensinando como analisar empresas de setores perenes, empresas lucrativas. Então essas cinco empresas, vou repetir caso você não pegou, Magazine Luiza, Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Santander e Banco Bradesco. Viu? Quatro bancos e uma Magazine Luiza aí no meio. Qualquer dessas cinco empresas, se você tivesse aportado em 1998, 27 mil reais, hoje você estaria com mais de um milhão de reais. Se você gostou desse vídeo aqui, reflexivo, dá um joinha, comenta aqui embaixo para mim isso que eu falo faz sentido para você, hashtag BoraGanharDividendos, ajuda o canal a crescer, compartilha esse vídeo com quem você quer que mude de vida. Sou Peterson Siqueira e te vejo no próximo vídeo.